Bem pessoal, está aqui uma nova aventura Pokémon Esmeralda que eu vos vou apresentar Espero que gostem Vou fazer tudo para responder as vossas dúvidas Espero que gostem dos Pokémon que eu vos quiser E que partilhem isto com os vossos amigos e familiares Eu vou tentar fazer isto de muito animado Ah mas eu tenho muito jeito Portanto também há aquilo Goste quem goste Eu vou atacar para tudo Não sou a pessoa de criticar o outro E até acho que as criticas é bom Oh Ela dá o nome de Pokémon que eu gosto Sim É memória Bem pessoal vamos lá para a cidade de Libertad Portanto De outro momento Vamos lá falar cá a nossa mãezinha Aqui somos nós Hummm Aqui a porta vai se abrir E calma Ele vê aqui a nossa mãe E vai nos explicar Na cidade Dizer que os Pokémon não servem só para batalhar Mas servem para várias coisas Como estes vigorotes estão a arrumar a casa E agora temos que ir ao quarto E agora temos que ir ao quarto Com o nosso pai comprando um novo loja E temos que aceitar a hora E temos que aceitar a hora Bem no meu som 11 ponto por isso E agora Agora vamos aqui ao computador Há aqui uma puçãozinha Que a gente está fazendo um shit Todos vocês têm Hummm Agora não se me vai te chamar Oh Mario Mario Quick Come quickly Hello kids Porto Burguinho Está a falar sobre o ginásio É o nosso pai Na cidade de Porto Burgu Que sempre que o nosso pai É um torno de ginásio Do tipo normal E Nós vamos nos enfrentar mais a frente Pessoal Para ir à casa do professor Bertsch Que é isto é de nós E esta é supostamente da merda Sempre que o professor Bertsch e a senhora Tem uma filha Que supostamente é a nossa rival Todos sabem Chamam-se Mãe Cá está ela Mãe E aqui vamos nós Agora vamos aqui fora Está na hora de escolher o nosso menino 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 Hummm Hi Hi There are scary pokemon outside I can hear your cries I want to go see what's going on But I don't have any pokemon Can you go see what's happened for me? Amo pessoal Que é parte onde escolher pokemon Vamos lá ver Eu acho que essa é qual é o que eu vou escolher Mas Estilo de tempo na face TORCHIC Eu por acaso gosto muito do TORCHIC Fire Pokemon Poco muito Fogo Hummm Mas não TRIKL Também gosto boé da última evolução do TRIKL Minha preferencia vai ser um mod keep Preferencia em trás, preferencia preferir o Torchic Não vai ser mesmo por que? Placagem Não é rugido O Torchic Simplesmente a ultima evolução dele é Espetacular Mas o mod keep Também é muito forte Muito equilibrado em termos de Defesa, ataque, facilidade Vocês vão perceber Que é a minha escolha Este é o professor Birch Pai da mãe E vai nos dizer que vamos ficar com o Pokémon que escolhemos O mod keep neste caso E vai nos dizer para darmos uma alcunha Ao mod keep E claro que vamos dar uma alcunha ao mod keep E agora sim É o nome do meu Pokémon OnFast Sim eu gosto muito de OnFast Eu me gostei deste nome Não sei porque Não sei porque Tem mas a minha escolha Agora vamos fazer um instantinho da Camelay Here we go Oh! Que gajo gordo! Acabamos nós Acabamos nós A nossa aventura Acabamos nós De novo Rumpel também ao date E este ataque é um dos ataques que eu mais odeio neste jogo Mas pronto A nossa aventura Continua a fazer placadas Foi eito E o que 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 se caiu sem a final Oh... Estamos a falar sobre o que é que é um Pokémon Marte E temos uma possão No Pokémon Marte nós podemos comprar Pokéballs e várias possões e itens Para usarmos nas batalhas pessoal A gente sabe isso né E acabamos para outra batalha Uma Wingull Este gajo é um bom Pokémon Sabe o que é pessoal? Água e vente ao mesmo tempo É o muito útil nos primeiros ginásios Seria uma boa escolha para a nossa equipa Mas nós não vamos usar Muita pena a minha Muita Mas realmente não me inspira muito Bom Fesca acaba com ele muito Rapidamente Bye bye Oh Cool Acabamos a usar as pessoas Aqui é a mãe Agora vamos enfrentar a nossa primeira batalha Super gostei Let's see The Pokémon founder wrote 103 includes Oh Hi Mario Oh I see my dad gave you Pokémon as a gift Since we're here Let's have a quick battle I'll give you a test Of what being eternal is like Bem pessoal Acabamos 2 Contra a mãe Receber mais a batalha contra a mãe Ela largou o Trico Um Pokémon do meu agrado por acaso só E vamos usar aqui Placagem Ataco Placagem E vai usar o Pound E vai usar outra vez Placagem E vai usar o Pound E nós vamos usar outra vez Placagem E está quase a morrer No Critical Yes Unfest 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 Pokémon E vai usar o que é muito bom I think I know why my dad has an eye out for you now I mean he just stole that Pokémon why I already likes you You might be able to be friend any kind of Pokémon So I went back to lab Let's all I'm take what up a laboratory E E Pah Acho que temos que curar os parque de mãos Por isso Um bocadinho pessoal Eu volto rápido E Estamos de volta pessoal Queremos nós Temos aqui o Unfest O nosso Pokémon d'água E Bem deixa de mudar aqui uma coisa Que eu acho que ainda não mudei Que o tipo Vamos pôr tipo 5 Tipo 5 É Fiche Agora vai lá que fala com a mãe Mari Over here Let's hurry Eu vou tirar o laboratório Vamos lá Ta 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 Lidrotown Fat guy Professor Bird's Pokémon E aqui Ops Oh hi Mari I heard you beat my first try E Então agora vai usar o Pokédex Poké é muito bom Pokédex é muito útil E E Se não me lembra Se bem me lembra é que tu vai dar as Pokébolas Vai dar 5 Pokébolas E E E E É isso pessoal Já estamos livres para ir Agora estamos ligando a nos falar com a nossa mãe Que ela vai nos dar aqui um presentinho Wait Mario 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 Did you introduce yourself to Professor Breach Oh What another real Pokébolas You got it from Professor Breach Hmm Oh nice Sim E agora Dê-nos uns Running Shows pessoal Running Shows são os sapatos escorridas Que te fazem correr mais rápido Aqui vou fazer uma pequena demonstração Porque estamos a ficar fora de tempo Vamos lá Bem pessoal Esse foi o nosso primeiro episodio Espero que tenham gostado Subscrevam Avaliem o video Comentem Partilhem os vossos amigos e familiares This Maritime E Pronto pessoal Adeus